A quinta edição do Feste Boteco Sandu Monense acontece entre os dias 19 de outubro e 17 de novembro. E é claro que o Portal 14B vai te mostrar os detalhes de cada um dos 10 participantes. O Cabangu Grill traz o prato nas mãos de Dumont. O prato surgiu de uma ideia bacana que eu tive de colocar os produtos na mão de Dumont. Surgiu o nome e eu passei a ideia para as minhas auxiliares aqui, que são as minhas cozinheiras. E elas desempenharam muito bem esse papel. E tão bacana que teve uma montagem coletiva, de certa forma. Você citou as cozinheiras e eu queria que você, Hermina, descrevesse o que o cliente vai encontrar nesse prato. O nosso prato, os clientes que vieram nos presentear com a sua presença, ele vai encontrar uma variedade de sabores. Nós colocamos uma cestinha à base de mandioca e de parmesão. E compondo essa cestinha, eles vão encontrar um pernil, que é a carne de porco, cozida na cachaça e no abacaxi. E acompanhando, nós vamos ter a couve crisp, salteada com alho frita no azeite. E também para compor a mandioquinha empanada no queijo parmesão. Então, todos esses ingredientes foram, assim, um trabalho em equipe, né? E, na verdade, Icabongo, a gente trabalha todos nós muito em equipe. Então, assim, todos os funcionários tiveram essa grande participação. Nós esperamos que vocês gostem e venham saborear, né? E dando para nós aí esse prestígio. Já na competição de drinks, o restaurante apresenta o Baladeus. Quando me foi passada essa responsabilidade para fazer um drink, o Fecha Boteco, eu pensei muito tanto nas crianças como nos adultos. E também devido ao nosso clima, assim, bem topical, estamos no calor agora. Então, eu fiz uma junção da laranja com limão. E um drink muito cremoso. É, tanto com álcool e sem álcool. Aqueles que gostam de saborear uma cachaçinha, tem. E aqueles que não gostam, também temos. Então, eu conto com vocês para vir experimentar. Então, uma delícia. Eu tenho certeza que todos que vieram aqui vão sair de ser satisfeitos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.